O Teodoro que agora começou a partida, se eu ficar falando eu vou tomar no meu tobo. Vai logo, continua. Pera aí, deixa eu falar então, vai. Vai logo. Ah, peguei aqui o gerador. Eu tava vendo um vídeo que tinha um pessoal fazendo stream... Nossa, sério que ele já veio aqui? Ah, é o mesmo. Ah! Ah! Nossa, ele mirou em mim, mano. Ele mirou em mim. Tô jogando de surf com os meninos. Com quem? Por enquanto com o Dennery e com o Wesley, mas é só porque o Brian não conseguiu entrar no jogo. O Brian vai jogar? É, eu acho que é desculpinha, eu acho que é desculpinha. Eu acho que ele tá mentindo pra você. Eu acho que é desculpinha, acho que ele nem quer jogar. Que isso? Que isso? É pra mim, embora? Eu vou embora então. Não. Caraca, eu saí bem na hora. Era pra ir embora. Vem, mozão. Cura o pai, cura o pai. Cura o pai, cura o pai. Cadê? Meu pai não tá no jogo. O que é que tem? Sai, 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 sai! Eu acho que tem velho, eu acho que tem e eu vou para a gaiola gente queria também Gente eu vou para a gaiola, vocês estão ligados né Gaiola das Popozuda? Exatamente essa, tem outra? Tem, vamos em uma ou dois? Pera ai, enganchar o Wesley cara, eu nem vi isso acontecer O Wesley, o cara não estava atrás disso? Pô, é para salvar o Wesley? Não, eu estou bem aqui Chupinho? Mano, tem alguém no gerador do lado dele Eu sou eu? Ele me quer, ele me quer Oh tá muito bom, parabéns seu cocô Fiz cagado, fiz cagado Bem mozão Ah, vou morrer daqui a pouco Brian, fica de boa Ah, esse é Dex Entrega todo mundo ai para todo mundo morrer, todo mundo sair Pô, pior que o cara, o cara foi no Sedex? O cara foi velho É lógico que foi Ai que delicia Ai que delicia Ai que delicia Nossa, e ai Suca, nossa a Suca mandou um bagulho na hora que eu falei mano Isso foi muito engraçado velho O que amor? Ela mandou ai que delicia e eu falei ao mesmo tempo mano, eu falei até um pouquinho antes Ah deixa eu te curar, deixa eu te curar Depois do Sedex é obrigação Eu to falando sério Meu Deus Curou, curou? Nossa eu nem vi que você curou Cê tá pensando só no jogo? Ó a bunda do seu personagem ó A bunda do coreano Olha lá, olha lá Olha lá, o Brian curte mano, o Brian curte Olha lá, olha lá, olha lá Não tá com muita roupa, eu já vim comendo. Parece que tá dançando funk, mano. Tum, 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 tum. Tinha visto comendo já com muitas vezes, isso é engraçado. Onde que não é vai? Onde que não é vai? O que você tá piscando pra mim, desgraça? Pra mim, na meu jeito tá comendo. Então, vamos. Vai mesmo, vai mesmo, vai nada. Eu tava na minha, cê apareceu com nada. Como que você vai terminar se o Danilo entregar o cê? Depois que comando, eu paro. Caraca, o Ezra aqui. Bem, bonzão. Oi. Muito bom, ônibus. Ela já. A voz do Danilo tá extremamente baixa na live, hein? Não, eu posso aumentar, eu posso aumentar, calma, calma. Não, na live, a voz, a voz do Danilo tá baixa, deve estar baixa no Discord, talvez eu mudo lá. Ele tá no meio, gente. Desceu. Tá bom. Eu tava fazendo um tot. Você tá inimigo. Eu não consigo sair daqui. Tá comigo. Olha pelo fono, Ney. Olha o Ney. E aí, Ney? Nossa, o Ney tava muito chapado ontem, mano. O Ney tava muito chapadaço ontem, mano. A minha esposa, a minha esposa tá dando risada que ela também tava vendo ontem. O cara tava muito beldo, mano. Ele fugiu de mim. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, Denner. Ele tá no Tinkers. Tá não, velho, tá não. Brinquei, brinquei. Tá não. Mano, o som das vozes na live tá tudo bem. O Denner tá com um metro e meio, o Wesley tá com sete metros. E aí, vocês dois, gente? Como que vocês estão? Tô bem, mano. Sei lá. Eu tô bem também. Obrigado. Não, eu tô falando pros caras que estão vendo a live aqui. Eu tô vendo a live. Eu consegui também. Calma, mano. Calma, calma. É que vocês estão comigo na do carro do Discord. Ixi, caiu alguém. Então tu tá falando que a gente não pode... Praga, Brian. Não, não. Também deve contar pra minha historia triste aqui. Ganham no live. O Denner, o Denner, Denner. Og the Marshall, Willis, prestem atenção. Esse Ney, Нов cuál! Ele fumou um cigarro antes, que tinham batizado o cigarro dele, mano. E ele tava em live. Ele tinha fumado isso, ele tava bebendo, ele tava trilovas pessoas. Olha aí, ele fumou um cigarro da igreja. Oh, meu Deus. Com o cigarro da igreja. O pastor... Ai, eu vi... Ai, o pão batizou. É... eu consigo passar agora. Cara, comou cigarro como me joga, ó. Cai, cai, cai! Vou, salvei, salvei. Aqui no circo, tem gente. Ih, o cara foi na gaiola. Deixa eu aumentar o volume do Denner aqui, peraí. Enquanto eu tô na gaiola. E o do Wesley tá extremamente alto. A única voz boa é minha, não sei porque eu me amo Talvez Então eu vou baixar o do Wesley Vou aumentar o do Daniel Pronto Ai, o primeiro tá aqui Aí O cara, fazia tempo que eu não me divertia desse jeito Jogando triloco, aí foi divertido Nossa, já acabaram Eu nunca podia se divertir nesse jogo Meu Deus, os caras já acabaram Oi moço, tchau moço Meu Deus Para com isso Me cura com essa sua Oi Me cura, me cura Ah lá, dança no funk de novo Cara, eu preciso achar um baú e abrir ele Mano, tudo bem explicativo que o cara desaparecer por alguns segundos Pode, filho Tava gostando pra ele ir até agora, viu? Nossa, um jogo divertido Noedão Noedão Delícia Porco Porco E? Desconde o Wesley Beleza Vocês vão tentar salvar o cara? Na verdade, eu queria tentar achar o totem Tá, vou deixar 99 O portal atrás do circo Beleza Ai, caiu Porra, Danilo Mano, esse cara veio muito rápido Que saco É, eu não sei Caralho, nossa Eu não sei o cara É, Ney O bagulho é louco, mano Nossa Nossa, ferrou Ferrou tudo Mas por que vocês fizeram isso? Olha que de idiota Não, só que eu não, moça Vou embora Ai, meu Deus Ferrou Corre Vem pro circo Vem pro circo Ah, ele derrubou a moça de novo Eu tô no circo O que que tem no circo pra mim? O computador Estou indo, estou indo Para de fiscar a lanterna, seu demônio Para Caralho Tenta de novo, tenta de novo, vai, vai A cara da coreana me olhando Não, 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 não O Ney O Ney falou que ontem o jogo pra ele tava no modo hard, cara Tava muito difícil de jogar Cala a boca, Brian O Brian é cheio disso, viu gente Não liga não Não liga não Não liga não